super prático um pouquinho antes da van no centro de balneário Camboriú e tem coisa boa Kit Kat só que é uma coisinha muito boinha 41 gramas a unidade a 1 e 69 aqui no super prático Kit Kat ao leite tá 1 e 69 Amstel essa é uma puro malte deliciosa a latinha 350 ml a 2 e 19 só dois reais e 19 centavinhos para você curtir aquela tonturinha legal também tem o café Três Corações tradicional extra-forte o pó a vácuo a 7,99 cada refil com 500 gramas 7,99 e também tem o Vanish o sachê tanto para roupas brancas quanto coloridas né tira manchas famoso com 500 gramas a 10 e 99 esse preço tá batendo a concorrência 10 e 99 super prático na Avenida Brasil um pouquinho antes da van agora mostra esse buffet de sopa delicioso do Prático Café na esquina da Brasil com a 2 870 sempre de quarta a sábado seis e meia da tarde até as nove da noite não perca tempo é super 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 super